Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Dessa vez eu vou mostrar uma função oculta do multímetro. No caso é um multímetro Fluke, 114, True RMS. Assim que a gente liga ele mostra um F, acredito que seja de Fluke, e o modelo dele, 114, e o botão aqui que seleciona as escalas chegar até aqui, nessa escala de continuidade. Porém, esse meu multímetro, ele quebrou o botão. E uma certa vez eu estava usando, e sem querer eu coloquei ele, quando eu estava encaixando o botão sem querer, eu girei e encaixei novamente. Porém, ele passou do limite da última escala. E veja a minha surpresa. Apareceu mais uma escala aqui, marcando tensão, DC, e esse símbolo que está aqui do lado, que nada mais é do que um diodo. Então, eu consigo medir um diodo com esse multímetro aqui nessa escala, sendo que esse modelo não mede diodo. Então, aqui está na escala de diodo. Essa é a ponta preta, eu vou colocar aqui no catodo, e a vermelha no anudo. Então, veja lá, está conduzindo, 0679, e se eu inverter, não é para conduzir, se o diodo estiver em perfeitas condições, né? E também se ele não for zener. Então, tudo indica que ele é um diodo comum, e está funcionando perfeito. Então, nós temos, para quem tem esse modelo de multímetro, tem uma escala a mais para funcionar. Não conduziu. E aqui conduziu. E como nós temos, em outras escalas, esse sinal aqui em amarelo, por exemplo, aqui na escala de milivolt contínuo ou milivolt alternado. Se eu apertar aqui o amarelo, olha que aparece, o SNF. Então, essa escala é para você conseguir medir capacitores, sejam eles eletrolíticos ou cerâmicos. Este aqui, por exemplo, está marcando 1500 microfarad. Vamos ver aqui. O ideal é que ele esteja descarregado quando for medir, e a garra, a ponta de prova que você vai usar, seja curta. Justamente eu estou usando essa daqui porque era de um capacímetro que eu tinha, que acabou estragando. Então, vamos ver se ele está marcando certo. Olha lá, ele é de 1500, está marcando 1662. Então, está bem próximo. Um de 100nano de cerâmico. E esse já não tem polaridade. 100nano e está marcando 89nano. Enfim, então aqui com esse modelo de multímetro, você agora tem duas escalas a mais. O que eu vou fazer agora? Vou tirar o botão, já estava solto, na verdade. Eu vou cortar esse stop que ele tem aqui, para que eu consiga acessar todas as escalas do meu multímetro. utilizando um estilete, eu tirei o stop. Agora o botão consegue girar livremente, até depois da última escala em que ele era travado. agora vou fazer um teste para verificar se ele está marcando certo, se realmente essa escala é funcional. este é um diodo, aliás, um capacímetro de 120 micro. está a escala errada, né? Aí, 120, ele está marcando 110, 111. então eu vou fazer um teste com esse outro aqui, que é um alicate amperímetro, porém também tem a escala de capacímetro. então eu vou dar um curto aqui para descarregar o capacitor que eu testei no outro, e só plugar aqui. aqui estava marcando 111 no fluxo, e neste, ele é um pouquinho mais lento o processamento. olha lá, 113.3. então está bem aproximado, né? enquanto aqui neste aqui, marcando 111. ok? então este é o vídeo de hoje. assim como eu estou compartilhando essa informação com vocês, eu peço que compartilhem também com as outras pessoas que gostam de eletrônica, que trabalham em casa, né? trabalham não, se divertem como robistas. então, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e me acompanhem, que assim que eu tiver vídeos interessantes, eu postarei aqui. um abraço a todos, e até os próximos vídeos. um abraço... Obrigado.